Agora vamos fazer conexão com Terezinha, Aline Moreira e o Notícia da Manhã para trazer informações sobre esse duplo homicídio registrado em Picos. Clebson Lustosa já está até no vídeo aqui, né? Para a gente falar sobre um duplo homicídio de um homem e uma mulher dentro de uma casa. Isso vem intrigando a polícia. Então, olha, dá as boas-vindas ao Clebson Lustosa da TV Cidade Verde de Picos para a gente fazer essa interação que a gente adora aqui para abrir a segunda-feira. Infelizmente por um assunto que não é muito bom para a cidade de Picos que está vivendo uma situação de insegurança nesse momento. Clebson, bom dia, seja bem-vindo. O que você traz para a gente desse duplo homicídio e de outros crimes aí da região, dessa situação de violência? Olá, Aline. Bom dia para você. Que prazer estar falando com você com o Notícia da Manhã e com todo o Piauí. E infelizmente, Aline, para fazer, para trazer informação desses casos de violência que são registrados não só em Picos, mas também em municípios aqui da região. Aline, falando desse duplo homicídio, há duas pessoas, um homem e uma mulher. Foram identificados como Mardila Fernanda Bezerra Nonato, de 31 anos, e o homem, a vítima também, identificado como Anselmo Pimentel Barbosa, de 33 anos. Eles foram assassinados a tiros em uma residência no bairro Conduru, aqui em Picos. Segundo a DFHT, que é a delegacia especializada no combate às facções criminosas, homicídios e tráfico de drogas de Picos, as duas vítimas se consideravam irmãos, pois foram criados juntos. Durante o crime, uma cadela de estimação da raça Pitbull também foi morta pelos bandidos. Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos armados chegaram em um carro, invadiram a casa onde o homem e a mulher estavam, efetuando disparos contra eles e o animal. Nossa equipe conversou com o delegado Alexandre de Alcântara, da DFHT, que nos informou que o rapaz levou apenas um tiro. Já a moça, que era o alvo principal dos atiradores, recebeu vários disparos. Um deles encostado na cabeça, segundo o delegado. Esse tiro foi o fatal. Mardila Fernanda morreu ainda no local. Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamado na tentativa de socorrer Anselmo Pimentel. Mas ele, infelizmente, também não resistiu aos ferimentos e morreu ainda dentro da ambulância. Equipes da perícia criminal também estiveram no local. Os corpos passaram pelo exame de necrópsia, não só o homem e a mulher, como também o animal da raça Pitbull. Os suspeitos fugiram após o crime e até esse momento ninguém foi identificado. Populares relatam que eles teriam utilizado um carro de luxo sem placa para fugir. A PM chegou a realizar diligências e continua, claro, fazendo diligências junto com a investigação da Polícia Civil. Mas até esse momento ninguém foi identificado ou localizado. Ainda não se sabe a relação do homem e da mulher com os criminosos e, principalmente, a motivação do crime. As vítimas já teriam passagem pela polícia por tráfico de drogas. É o que informa a Polícia Civil. Além disso, a gente fizer um comparativo desses casos de homicídios registrados em Picos em 2023. A gente já tem um quantitativo de 16 pessoas mortas de forma violenta aqui na capital do Mel. Quando a gente faz esse comparativo com o ano passado, em 2023, só em 10 meses, Picos já registra um aumento de 60% dos casos de homicídios se comparado com todo o ano de 2022. É um número que assusta, por mais que a gente saiba que Picos é uma cidade com bastante movimentação, é a terceira maior cidade do Piauí, tanto em questão de população como em questão de economia. Mas, mesmo assim, 16 casos de homicídios, de mortes violentas, na maioria das vezes execução em 10 meses, é algo que está mexendo com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, que, nesse momento, tenta acompanhar e investigar esses casos. Além desse duplo homicídio registrado na cidade de Picos, também foi registrado um homicídio na cidade de Aroeiras, do Itaim, que fica a pouco mais de 20 quilômetros de Picos, onde o homem acabou sendo morto com golpes de faca. A polícia, nesse caso, já conseguiu identificar o suspeito de ter cometido o crime e ele já foi preso. Ele foi preso na cidade de Walferrais, também no interior do Piauí. Um final de semana violento aqui na região de Picos, ontem também, na cidade de Dom Expedito Lopes, um homem foi morto enquanto estava parado com o automóvel em um posto de combustíveis. Segundo informação de populares, dois homens e uma motocicleta chegaram ao local, efetuando vários disparos contra a vítima. A Polícia Militar, também de Dom Expedito Lopes, segue tentando identificar e localizar esses suspeitos e a Polícia Civil também foi acionada, fez a perícia no local e tenta também identificar a motivação desse crime. Infelizmente, um final de semana violento aqui na região sul do Piauí. Aline? E a gente aguarda boas notícias dessa região, da cidade que é tão próspera, uma cidade tão bem movimentada, cheia de gente boa também. Não só de violência se faz a cidade de Picos, pelo contrário, é uma cidade grande que tem muita coisa boa para se falar também. Infelizmente, a gente tem que dar, tem que noticiar, né, Clebson? E eu te agradeço muito a participação, a colaboração de sempre. Toca daí o Notícia de Picos que eu vou tocar daqui, querido. Até a próxima! Tchau, tchau!